Palmas 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 Sagrada Terço De Amores Jardins Em Flores Mãe Dedicada Isso é o mais bonito Eu digo e repito Não há Não há Não há Palmácia pequena Meu berço querido Meu lar preferido Tão longe De mim Nos meus pensamentos As verdes palmeiras Cantigas ao vento Se agitam fagueiras A quem bananeiras Riachos correndo As aves cantando E o vento Gemendo Terra Sagrada Verso De Amores Jardins Em Flores Mãe Dedicada Isso é o mais bonito Eu digo e repito Não há 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 De Amores Não há De Amores Obrigado.